Olá daqui o nobre deputado federal Zé Nunes, deputado, muito boa noite, que prazer tê-lo aqui no nosso camarote. O que é que o senhor está achando da Micareta de Feira? Boa noite, Franco, é um prazer enorme estar aqui nesse camarote, participando dessa festa maravilhosa que é a festa da Micareta de Feira de Santana. Uma festa que se consolida como a maior festa do interior do estado da Bahia, que ano a ano cresce e cresce na mesma velocidade da pujança dessa cidade maravilhosa que é a Beira de Santana, que se desenvolve a patroa. Posso perceber que o senhor é um fulião também, saiu no Bacalhau Navara, saiu hoje. Esse é um bloco muito tradicional aqui da Micareta de Feira, esse bloco que faz parte da história da Micareta de Feira. É a primeira vez que o senhor saiu no Bacalhau Navara? É a primeira vez, inclusive sobre hoje, que esse bloco é mais antigo até do que a própria Micareta de Feira de Santana. Esse bloco começou nos clubes da cidade, sabia? Pois é, inclusive foi um convite do vereador Lulinha, esse parceiro importante que eu tenho nessa cidade. E fico muito feliz de estar aqui participando dessa festa mais uma vez, e quero lhe assegurar que estarei aqui todos os anos participando dessa festa maravilhosa. Tá bom, seja sempre muito bem-vindo a nossa Micareta e aqui o camarote Folha Geral, tá bom? Pois é, eu vim aqui, Franco, pra ficar, pra ficar de Feira de Santana nessa cidade maravilhosa. Muito obrigado e vamos curtir essa festa. Vamos curtir que o Nex já tá aqui na porta, viu? Com certeza. Folha Geral, a Micareta de Feira, primeiro, passa aqui.